Música Empates, 6 derrotas, 39 gols marcados, 20 gols sofridos, 28... Olha o Alione, cruzamento, custa gol de cabeça! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21, custa gol! Ele desencanta! Juninho, cobrou curta com o Alione, perna direita, fez o cruzamento na primeira trave, a bola sobrou lá dentro! Gol! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21, mais uma vez é ele! Gustavo está lá dentro! Concentrado, Regis, cruzamento, custa gol! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21! Na marca de 45 minutos! Aparece a Marquinhos Gabriel, o Santos fica na marcação, o Marquinhos Gabriel segura, faz ali a finta, chega na área, Marquinhos Gabriel, cruzamento, é bom! Gol! Além do lance, Alain Santos fica reclamando o time do Curitiba, o jogo segue, olha o Rodriguinho, partiu, tocou, Gustavo invadiu a área, bateu, cruzado, olha a chance, Marmone! Gol! Está aqui no banco, mas o outro lateral direito contratado para a temporada, segue você, eu já completo. Renato Cajá, passou o Gustavo, passe é para ele, Gustavo dominou, fez o cruzamento rasteiro, olha o toque! Gol! Mete na frente para o Léo Príncipe, que bola boa, tocou para dentro, Gustavo ajeitou, olha o Camacho, bate! Bahia, Renato Cajá, Juninho, ele chuta bem de longe, soltou, voltou o Juninho, bateu o goleiro, defende! Não jogou legal essa bola, o Léo Príncipe tira, já esticou, já trabalha com o Gustavo, Gustavo recebe, tenta fazer a finta, Gustavo achou o espaço, Gustavo rolou, para dentro, para o Rodriguinho, segurou o pé esquerdo, bateu para o gol, Vitor! Estou com o Ivan Andrade, com o André Hernan, com o Thiago Crespo, você no Premiere do PFC Internacional. Marquinhos Gabriel recebe essa bola pela esquerda, toque para trás! Juninho bate, lá em cima, toque de cabeça, do Gustavo! Gol!